É isso aí galera, estamos dando início a mais uma transmissão do RTF, transmitindo aí o Asper FC49 que rolou na cidade de Balneário Camboriú. Eu sou o Guilherme Trindade, vocês já me conhecem, e eu vou estar narrando aqui o combate de Ricardo Sassman e quem está chegando ali, o argentino Nahuel Gandalf. Ele é o Gandalf do Senhor dos Anéis, quase aquele né? Então vamos lá, está aí o Ricardo se ambientando no cage. E lá vem ele, o argentino, irmão, Nahuel Gandalf. E quem está vindo com ele, Rafael Morcego, atleta do Pancraise, de Alto Be La Toa, atleta sinistro, um excelente grappler. E logo em seguida ali, Alexandre Guerra, técnico, coach de boxe e keyboxing da Astra Fight. Um excelente professor de trocação. Aí o Cutman fazendo os últimos check-ins ali. Vê se não tem nenhuma vasilina além do necessário no rosto ou no corpo do Gandalf. Vai ali, vai passar nos pontos de corte, tudo o que nós já falamos em outras edições transmitidas pelo RTF. Então, só falar porque você sabe como é que é, né? Se essa música estiver rolando, estiver sobreposta a minha voz no YouTube, corta nosso vídeo. Porque rola direitos de áudio, direitos autorais sobre a música. Então, na expectativa está aí o Nahuel, parece que está em boa forma. A tatuagemzinha na mamiga esquerda ali. Ela cumprimentou o Cage, entrou. Prendi na mão do público, veja só, a casa está cheia, bonita a plateia. Cumprimentou seu adversário. Realmente a casa estava... O evento ficou bem bacana, bastante gente. Esse é um Cage, né? Não chega a ser um autógono porque ele é um círculo perfeito, né? Aí a passagem ainda rendeu. E vamos ao anúncio do Júnior Porto Olhos. Vamos para o início do combate. Fechadas as portas do Cage. Início de combate. Toque de luvas ali. Nahuel já começa andando para frente. Algum chute. Um pouco... Indo para cima, um pouco meio sem... Muita certeza. Opa, excelente chute que não pegou. Já tomou a queda de troco ali do Ricardo. Tá respondendo bem. Ricardo tá com calma. Achei um pouquinho afobado aqui o Nahuel. Vamos ver se agora calma. Nahuel tá um pouquinho sem base. Tá mostrando um pouco esse chute dele. Ricardo tá mais tranquilo. Chutando um jogo mais natural. Opa. Vai pegar as costas aí. Botou para o chão. Montando quase. Pegou as costas. Colocou os ganchos. Encaixando o Mataleão. Vai para o Mataleão. E colocou, apertou. Se não tiver com o queixo para dentro. Aí vai bater. E apagou. Tá apagado. Apagou. Amoleceu a perna. Tá apagado. O juiz tá dormindo também. Opa. Já não é a primeira vez que eu vejo esse juiz fazendo isso. É o segundo caso que eu vejo ele deixar o cara quase morrer dentro do Mataleão. E ele demora para interromper. Até a outra luta que ele fez isso foi uma luta do Simon. Da Astra Fight. O Simon encaixou uma guilhotina. O adversário tava dormindo. O Simon teve que avisar o juiz. Ele tá dormindo. Daí o juiz interrompeu. Falta um pouquinho de conhecimento aí pros árbitros. Revolpe encaixado. Amoleceu a perna do lutador. E não vai bater mesmo. Tem que ter que encerrar o combate. Pode ver pela demora que o Gandalf demorou pra acordar aí. Então é isso aí. Ricardo vence esse combate por finalização no primeiro round. Muito bem aplicada a técnica do Ricardo. Tava tranquilo. Botou pra baixo. Colocou o domínio das costas. Colocou os ganchos. Encaixou o Mataleão. Encontrou muitas dificuldades. Aí no córnero dele, o Uda, ex-UFC. Vamos ao anúncio oficial do vencedor. Fico um pouco incomodado quando vejo essas coisas dos árbitros assim. Poxa. Aí, Ricardo. Campeão. Uma das funções do árbitro, além de ser um moderador maior, a luta é preservar a integridade do atleta. É muito complicado perceber esse tipo de situação. Vamos embora pro próximo combate. Vamos esquecer essa fase. Vamos embora.